Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o ponto da virada que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidade de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 Graus, que lhe trouxe paz. Só quem conheceu o Luiz Amaral de Araújo, sabe o tamanho do milagre que Deus operou em sua vida. Ele conseguia, num dia só, beber cachaça o dia inteiro, mais fumar maconha, mais cocaína, mais crack. Misturava tudo isso por 10, 15 dias seguidos. Frequentando todo tipo de tribo urbana, ele era artesão, hippie, rastafari, eclético, que achava legal todos os caminhos que levassem a Deus. Mas uma experiência espiritual sua mesmo, ele só foi ter depois de 15 anos de muita loucura. Hoje, ele é prova de quanto pior a situação, maior o milagre que Deus pode operar. E assim, ele teve sua vida transformada em 180 Graus. Luiz, que prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, viu, por estar aqui. Prazer todo meu, agradeço a oportunidade. Obrigada. Você passou sua infância onde mesmo, Luiz? A minha infância, eu passei parte na Vila Mariana, São Paulo, desde que eu me lembro, e também em Suzano, Zona Extremo-Leste de São Paulo, região metropolitana de São Paulo. Quando você chegou ali na parte da sua juventude, adolescência, que estilo de vida que você assumiu pra você? Da adolescência, eu fui morar no Capão Redondo, né? E quando eu cheguei lá, logo quando eu fui perto de desembarcar na casa da minha tia onde eu ia morar, eu vi que tinha um rapaz vendendo artesanatos, expondo seus artesanatos perto de um... Hoje em dia é um shopping, antes era um supermercado, na estrada de Tapicirica mesmo. E eu lembro que eu cheguei na casa da minha tia, fui pra morar lá, joguei minhas malas, minhas coisas lá, dei um oi pra ela e tinha sobrado um dinheiro, voltei correndo. Olha! E eu fui lá e eu gostava daquelas coisas, não sei, eu olhei, me encantei e comprei algumas pulseiras, um colar, alguma coisa, né? E depois retornei e comecei a usar. E como ainda ia começar as aulas, eu ainda não conhecia muita gente. Então, todo o dia, à tarde, eu ia até o rapaz, né, que fazia os artesanatos, se sentava lá e passava as tardes conversando com ele sobre... Porque eu via ele lendo Bíblia. Ah! E ele era Rastafari. E ele era Rastafari. E aí eu conversava com ele sobre a Bíblia, sobre o Rastafarianismo. Até que ponto, Luiz, você se identificou e realmente se envolveu com o Rastafarianismo? Então, foi nessa época, com 15 anos de idade, eu comecei a conversar, interagir e comecei a aprender a fazer os artesanatos, né? E aprofundar nas histórias e tudo mais. E aí eu decidi que eu ia virar Rastafari. Quando eu fui estudar na escola, a gente conhece um monte de gente e acabou que se influenciando, né? Um monte de pessoas. Foi aí que, logo no começo, eu já me desviei do Rastafarianismo, né? Já se desviou do Rastafarianismo? Eu só mantive o visual, porque o visual, primeiro, que na escola, naquela ocasião, eu era o único que tinha esse estilo. Quer dizer, é possível uma pessoa ter o visual do Rastafarianismo e não seguir exatamente a filosofia? É, por causa que muita gente deixa o cabelo crescer por conta mais de um modismo do que propriamente por causa de seguir uma religião. Muitos nem sabem o que é Rastafari, só tem o visual, mas não sabem nem da onde que é o fundamento, o que que é. E você deixou o seu cabelo crescer e também colocou aquelas tranças, aqueles dreadlocks? Deixei e eles ficaram por longos anos. É mesmo? Longos anos? Ficou uns 13 anos. Minha nossa, você ficou 13 anos com o cabelo comprido, com aquelas tranças. Exato. Gente, quer dizer que você assumiu mesmo esse visual e esse estilo de vida? Eu assumi, eu gostava, eu gostava de tudo, só que eu gostava de todo o contexto dele, tudo. Só que eu não praticava. Por exemplo, eu tenho tatuagens, porque o Rastafari mesmo não usa tatuagens. O Rastafari acredita que o corpo é o templo do Espírito Santo, de Deus. Entendi. Entendi, então, pela religião, eu estava errado. Bebida, eu estava errado. Quer dizer que você... Outras drogas também. E com relação à questão de você ganhar dinheiro, você se envolveu com aquela coisa do artesanato, como é que foi? Ah, então, o artesanato foi o seguinte, eu aprendi e na escola mesmo, na hora do intervalo, eu levava o que eu fazia e o pessoal comprava, né? As pulseirinhas que eu fazia e tudo mais. E eu vi que dava uma renda legal, né? Como naquela ocasião eu fui morar com a minha tia e fui trabalhar com ela e tudo mais, eu vi uma oportunidade também de eu ter uma renda maior trabalhando com artesanato. E onde? E fui me envolvendo mais com isso. Onde você vendia esses artesanatos? Aí eu, logo quando eu comecei, eu ficava mais pela capital, né? Então, eu ia muito na Paulista, na Faria Lima, no Parque do Ibirapuera, enfim, na República, na São João. Só que aí depois a gente vai passando, né? Dos 15 para os 16 anos, a gente vai aumentando. Aí a gente ia para uma outra cidade, com outro município e aí foi pegando gosto. Eventos, em que tipo de festas você ia? Ah, eu ia em todo tipo de festa, onde tinha gente, né? Porque tinha uma música de uma dupla sertaneja antiga, que diz mais ou menos uma frase assim, diz o poeta que o artista vai onde o povo está, por isso eu canto em qualquer hora, em qualquer lugar, entende? Então, onde tinha gente, eu ia lá e expor a minha arte. E você curtia esse mundo? Gostava de estar lá? Olha, para mim tudo era festa. Para mim tudo era diversão. Eu lembro até de uma música do Cazuza, que é Eu Não Tenho Data para Comemorar, né? Eu não tinha data. Se tivesse evento segunda-feira eu ia, se tivesse qualquer dia da semana eu ia. Passava noite nesses eventos? Passava noite. Às vezes eu saía de um evento, ficava o dia ainda, o dia inteiro caçando e a noite ia para outro evento. Depois o dia inteiro ficava no grau e depois ia para outro evento. Olha só! Às vezes eu dava um intervalo assim, para não dizer, ficava duas a três horas, eu tirava um cochilo, alguma coisa. Mas era na rua onde eu estava mesmo, assim, eu escolhi um pé de árvore, alguma sombra, ou um lugar mais tranquilo. Dependendo da cidade, tinha os matos, tinha os lugares, tinha cachoeira e tudo mais. Então a gente também se destacava para alguns lugares também. Mas Luiz, você chegou a dormir na rua? É porque é normal, é porque assim, eu era de uma qualidade de hippie, que quem é do movimento sabe do que eu vou falar. Era o hippie micróbio. O hippie micróbio é uma classificação daquele que dorme em qualquer lugar, dorme em cemitério, dorme em casa abandonada, dorme, tipo, numa barraca de campo, monta ali na cidade mesmo. Ou se não, dorme no meio do mato, perto de uma cachoeira, monta ali a barraca de campo. E tudo bem? De vez em quando um hotelzinho, né? De vez em quando, para não gastar muito dinheiro, né? Para economizar mais, porque tinha a festa à noite, né? Para curtir, aí tinha que ter uma graninha também para curtir alguma coisa. E o que significa esse curtir? Você gastava seu dinheiro com o quê? Ah, com bebida, com droga. Por causa que assim, na rua, quando a gente aprende a lidar na rua, muitas das vezes eu comprava coisas para comer. Mas depois de um determinado período da minha vida, eu descobri que dava para levar uma vasilha, né? No restaurante, três horas da tarde, pegar alimento e tudo mais. E tinha pessoal de igrejas que fazia trabalho com os moradores de rua. Ah, então você não comprava comida. Aí eu aproveitava que eles faziam o trabalho com os moradores de rua e ia no embalo lá. Engraçado que eu não me considerava morador de rua, por causa que eu era artesão. Sim. Então, tipo, morador de rua é uma coisa, artesão é outra. Mas se fosse para prestar atenção, eu estava fazendo a mesma coisa, porque eu também estava morando na rua. Pensa mesmo. Eu usava as mesmas coisas que eles usavam. Olha só. Luiz, você estava ali naquele mundo, como você disse, você achava aquilo tudo normal. O que você queria mesmo era conseguir vender seu artesanato para curtir mais uma festa, mais um evento. E eu quero saber o seguinte, o que foi que aconteceu na sua história, que hoje você está aqui, bonito, bem vestido, membro de uma igreja tradicional, teve um encontro com Deus que mudou a sua história. Como é que foi isso? É assim, quando eu cheguei nos meus, acho que 28, 29 anos. Olha que tempo passou com você nessa vida. Eu cheguei no estágio, vamos dizer, o clímax da minha loucura. Porque por conta disso, fora o rastafarianismo, que eu não seguia direito, mas que eu sabia muito sobre ele, eu também comecei a me aprofundar em Bhagavad Gita. Eu fiquei um ano e meio lendo o Bhagavad Gita, que é aquele livro que é como se fosse a Bíblia dos Vaishinavas, que é o pessoal que faz o estudo dos Vedas, que popularmente todo mundo conhece como hinduísmo, na linha do Krishna. Então, eu lia muito isso e eu ficava cantando mantra, cantava mantra para Shiva, porque é um semideus, cantava mantra para Krishna e para Brahma, enfim, ficava em umas ideias dessas. E também, eu ia, algumas vezes, poucas vezes, eu fui a convite de amigos meus, fui no Santo Dime também. Então, eu estava numa busca. Por mais que eu tinha aquela coisa de sempre estar na festa, sempre curtir o momento, beber, de usar vários tipos de drogas diferentes, de fazer vários tipos de chás, etc, tal, alucinógenos, Eu ainda queria buscar uma espiritualidade, então eu estava em busca de algo, né? Foi nesse momento que eu cheguei a morar numa chácara abandonada, no meio do mato, num quartinho que tinha desativado, sem porta, sem janela, que inclusive a gente apelidou ele de Canaã. Porque era um lugar que a galera se reunia para fazer um som e fumar um baseado, né? E tudo mais, e tomar uns graus e fazer música. E ali tinha um sofá, tinha um colchão e eu acabei me alojando ali, né? Só que a gente vai se refletindo sobre as coisas. Nesse momento que eu tive essa vontade de chegar a Deus, teve um contexto, né? Que quando eu chegava, que eu ficava 15 dias longe de casa, que eu ficava emendado na loucura, Eu chegava quase, tipo, a maioria das vezes era uma quinta-feira, quarta-feira, eu chegava na casa da minha avó. Sim. Certo? Aí eu falava, ó, eu estou aqui. Porque a casa da minha avó era como se fosse um quartal general. Sim. Certo? E lá eu descansava. Olha, era um refúgio. Eu ficava, tipo, quatro, cinco dias para me dar um tempo. Sabe quando o soldado volta da guerra cansado e precisa... Se recompor. Se recompor. Então eu ficava quatro, cinco dias lá. E coincidência, para eu ficar lá sem fazer nada, ficar no sofá, ficar assistindo televisão. Sim. Certo? Mas como ela é adventista, e eu sabia disso, eu respeitava. Eu sabia que sexta-noite e sábado, televisão nada. Aí ela falou, ó, se quiser assistir, só se for os DVDs que tem ali. Aí, para não ficar sem fazer nada realmente, eu estava morto, que eu estava exausto, que eu não conseguia nem levantar de novo. Mal e mal era só para beber água, porque nem comer eu comia direito, né? Aí eu comecei a assistir o DVD do pastor Roberto Mota, chamado Profecias para o Tempo do Fim. Mas você, arrebentado, esgotado emocionalmente, fisicamente, você começou a assistir DVDs sobre profecias. Sim. E coincidência, era na sexta, eu ficava sexta toda noite assistindo e ficava o sábado todo assistindo. Gente! Por causa que aí domingo eu já assistia outras coisas. E como que foi que você entrou em contato com os pastores da igreja, com o pessoal da igreja? Então, é... Acontece que, quando, voltando a onde eu estava dormindo no meio do mato, eu comecei a refletir sobre todas... Isso foram passando, foi 2010, eu estou falando, quando eu estava no meio do mato, 2012. Então, foram dois anos que eu assisti todas aquelas negócios. Sim. E aquilo ficou gravado na minha mente, né? Só que eu continuava no meu meio, no meu habitat, fazendo as mesmas coisas, expondo no meu artesanato, fazendo tudo. Certo. Só que tinha as igrejas de outras denominações que faziam trabalhos com moradores de rua. E eu sempre almoçava em uma delas, que era todo dia, de segunda a sexta. E lá eles falavam que tinha uma clínica para quem quisesse sair um pouco daqui, descansar e tudo mais. E eu guardei aquela informação. Quando foi em 2012, que eu estava lá, no meio do mato, eu comecei a refletir. Pessoas que eu sempre conversava, que eu era bem quisto, começavam a se afastar por conta da minha loucura excessiva. Até meus próprios familiares também estavam se afastando de mim, pessoas muito próximas a mim. Eu falo como vó, por exemplo. Como tios que eu morei junto. E você acabou achando que aquela opção da clínica seria uma boa para você? É, porque eu vi que eu não estava sendo eu mesmo mais. Eu estava sem esperança, estava acabado, estava triste, sabe? Aí eu lembro que à noite eu levantei as mãos para o céu, lá no meio do mato, via as estrelas brilhando, falei, Deus, porque eu pensava que eu sozinho eu ia conseguir e depois eu ia para a igreja. Só que chegou um momento que eu reconheci que eu não ia conseguir nada. Aí eu levantei as mãos para o céu e falei, Deus, me ajuda porque eu não consigo. Olha só. Eu não consigo, eu preciso melhorar isso daqui. Que momento crucial para a sua vida esse? Aí foi na hora que eu cheguei e fui conversei com o pastor daquela igreja, né? Que faz um trabalho bonito até hoje. Sim, claro. Sabe? O nome dela é Nova Aliança. Acho que quando faz um trabalho bonito a gente tem que falar que não é. Claro. Você ficou quanto tempo lá? E eu pedi para eles para ficar na clínica, aí eles ajeitaram para mim, né? Fizeram todo o procedimento e eu fiquei seis meses lá. Seis meses. E aí nesses seis meses o que acontece? Tudo aquilo que eu tinha aprendido visualmente olhando, aí minha avó, meus tios iam me visitar uma vez por mês. Eu falei, traz todos aqueles estudos bíblicos da igreja lá, que vocês têm, que eu tinha levado uma bíblia, aí nas minhas horas vagas eu fazia, por causa que lá na clínica era de uma outra denominação. Certo, certo. Certo. Mas você continuava com os estudos bíblicos da igreja Adventista? Isso, eu continuava por conta própria nas minhas horas vagas. Certo. Porque lá tinha quatro cultos por dia lá. E eu comecei a complementar o que eu já tinha de informação com a manuseia da bíblia. Gente, que coisa linda. Você se lembra qual foi o momento mesmo de uma entrega, de uma oração em que você falou o seguinte, Senhor, a partir de hoje eu quero viver de acordo com os teus princípios, seguindo a tua palavra. Teve esse momento de entrega? Eu tive, na verdade eu já tive antes de eu ir para a clínica, na época dos DVDs. Porque quando o pastor começou a enfatizar sobre Daniel 2, Daniel capítulo 7, junto com o Apocalipse, aquilo tipo, pá, abriu minha mente. É lindo isso. Porque juntou todos os meus conhecimentos filosóficos que eu tinha de religiões, com a minha própria vivência. De história. E eu não entendia muito essa parte do Apocalipse, principalmente. Quando eu descobri o que significava aquelas figuras, aquelas coisas, aquilo foi como se fosse um portal para atirar as escamas dos anos. Que lindo isso. Foi aí que eu enxerguei a realidade dos fatos. Olha isso. E eu descobri o que eu estava procurando. Porque eu sempre fui uma pessoa de esquerda. Eu sempre fui aquela pessoa que queria ser revolucionária, antissistema. Foi por isso que eu fiquei num visual diferente e fazia coisas diferentes. Eu cheguei a... Quando tinha movimentos políticos, assim, que tinha showmice, chamava o político de ladrão, aquela coisa. Era daquele jovem liderarista que queria mudar o mundo revolucionário. Só que aí eu descobri que a verdadeira revolução estava em seguir a Cristo. Porque seguir aqueles princípios ia contra o sistema que eu queria ser contra e na verdade estava sendo a favor. Entendi. Puxa, Luiz, que história espetacular, fantástica, maravilhosa. Hoje, quando você olha para trás e vê os caminhos pelos quais você passou, vê os milagres que Deus operou na sua vida, que tem muitos outros, com certeza, né? Deus foi abrindo as portas para você. Como você descreve o que Deus fez na sua vida? Um milagre. Porque quem me conhece, quem sabe da minha história, tanto amigos como família, sabe o que eu fiz e deixei de fazer. Talvez minha família nem sabe muito, mas amigos mais próximos que curtiram comigo sabe do que eu estou falando. Nem, às vezes, até no meio dos próprios hippies eu não era muito quiso por conta de tanta loucura que eu fazia. Então quer dizer que a palavra é milagre. É milagre. Se eu estou aqui hoje, é por milagre de Jesus Cristo. Amém. Porque ele foi meu amigo, ele é meu amigo. É isso mesmo. Antes de ser meu senhor e meu salvador. Que coisa linda. Vamos lá, então, para o nosso momento aqui das nossas perguntas rapidinhas? Vamos. E o tempo? O que significa o tempo para você? O tempo, ele passa rápido. E existem escolhas a fazer. E dependendo das escolhas que a gente faz, a gente desperdiça o tempo. Beleza. A beleza, a beleza está naquilo que a gente extrai de melhor das pessoas, no interior dela. Defeitos temos todos, mas quando conseguimos enxergar as qualidades acima dos defeitos, aí está a beleza. Que bonito. E o perdão? O perdão é divino. Um perigo. Um perigo. Perigo. Existem vários. Mas... Perigo é achar que estamos fazendo a coisa certa, sem conhecer de fato aquilo que estamos fazendo. Uma dica. Uma dica. Antes de curtir qualquer coisa, ou um movimento, ou uma religião, se informe sobre ela. Pesquise-se, aprofunde-se. Um medo. Medo. Eu tenho medo, muitos. Mas o meu maior medo é afastar de Jesus. Todos nós, Luiz, temos aquelas pessoas, né? Para quem a gente deve muito. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? O meu abraço especial vai para a minha avó, porque ela orou por mim por 18 anos. Para mim fazer a minha escolha. Muitas vezes, ela tentou abrir meus olhos e eu a taxei de louca, de fanática. E eu estava errado. E um versículo da Bíblia que te acompanha? O versículo da Bíblia eu... Pode ler. Posso ler aqui? Ele se encontra em Salmos. Tem vários, mas esse daqui, quando eu li na época, foi o que me chamou a mais atenção. Que falou comigo, que é Salmos 40, versículo 1 até o 3. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei para o socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Que versículos maravilhosos esses que representam a sua história. Aquela cena que você escreveu para a gente, de você com os braços levantados. É exatamente isso daí, né? Eu clamei ao Senhor e Ele me atendeu e Ele me ouviu e Ele me tirou do lamaçal. Que história maravilhosa. Eu me sinto muito abençoada com essa história, Luiz. Agradeço a Deus por essa oportunidade e que Ele continue te usando para continuar sendo essa pessoa maravilhosa. Levando esse brilho e essa luz a muitas outras pessoas. Eu agradeço a oportunidade e coração. Não esperava ter vindo aqui. Uma coisa só que eu gostaria de deixar para os meus amigos que certamente vão ver isso daqui. Para que eles enxerguem o cristianismo com uma coisa boa, certa. Nosso cristianismo, por ser popular demais, ele foi muito manchado por doutrinas erradas. E por pessoas que detuparam a verdade. Existe uma verdade linda, bela e que está à disposição de todos nós. Mas a gente tem que ser humilde e abrir nosso coração para buscar essa verdade sem preconceito. Por causa de algum pastor, alguma pessoa que se diz cristão e fez coisas erradas. Vamos ver a Bíblia, vamos estudar, porque a gente vai encontrar a resposta que a gente tanto busca na nossa vida. Amém. Muito obrigada. É isso mesmo. E a gente termina o programa 180 graus, o ponto da virada, feliz por esse testemunho maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um abraço para você e até o próximo programa. Um abraço para você. Um abraço para você.